Novela chegando ao fim e com muito provável final feliz. Rafael Borré está muito próximo de se tornar jogador do Internacional e reforçar o time treinado por Eduardo Cudê para a temporada 2024. E nós tivemos algumas informações muito importantes nas últimas horas, desdobramentos essenciais nessa história envolvendo o Rafael Borré, Frankfurt, Werder Bremen e, obviamente, o Internacional. O primeiro deles, a imprensa alemã, através do jornal Bild, o maior jornal do país, confirma que não há cláusula alguma no contrato de Borré que obrigue o jogador a ser liberado pelo Werder Bremen em caso de venda por parte do Frankfurt. Repito, é a mesma informação que eu trago para vocês algumas semanas por aqui. Esta cláusula nunca existiu e agora há também a confirmação por parte da imprensa alemã através do seu principal jornal, o jornal Bild. Tanto é que o Werder Bremen tem que aceitar a negociação. Não adianta o Frankfurt aceitar se o Bremen não aceitar. Se não houver esta concordância por parte do Werder Bremen, Borré não se tornará jogador do Internacional. Então, esta é a primeira informação importante, o primeiro desdobramento importante que eu já venho trazendo para vocês há algum tempo. Ao contrário de outros colegas, esta informação que eu sempre tive de que nunca houve esta cláusula que obrigasse o Werder Bremen a liberar o jogador. Tanto é que seria muito mais fácil para o Internacional. O Inter não precisaria tentar convencer o Bremen se houvesse esta cláusula. Afinal, obrigaria o clube a liberar. Enfim, esta é a primeira informação. Werder Bremen tem que concordar, o que também nós já sabíamos. Tanto é que o Inter estava preparando uma nova proposta com também uma compensação financeira para o Werder Bremen. Como eu também já havia trazido para vocês por aqui com exclusividade. Mas tem coisas mais importantes acontecendo. O Werder Bremen se reapresentou, voltou aos treinos nesta terça após essa parada para o final do ano e Rafael Borré não voltou. O colombiano não se reapresentou com o restante do elenco do Werder Bremen. Não treinou com o restante do elenco do Werder Bremen. A justificativa oficial por parte do clube alemão é de que ele ganhou mais um dia de folga. devido à longa viagem entre a Colômbia, onde ele passou a virada do ano junto com a família, e a Alemanha. Mas convenhamos, é estranho. O Borré não é o único jogador estrangeiro do Werder Bremen. Não é o único jogador que precisou viajar. Mas enfim, não se reapresentou com o restante do elenco. E agora há pouco, o diretor esportivo da equipe alemã concedeu entrevista para os jornalistas e falou sobre a situação do Borré. Afirmou novamente que o clube está ciente de que o jogador tem uma proposta de um clube brasileiro, caso do Internacional, mas que não pretende perder Borré tão facilmente. Que segue não sendo do interesse do Werder Bremen liberar o jogador de seu empréstimo. Ou seja, mais uma vez confirmado, que sim, o Werder tem que concordar, senão não tem negócio. Porém, na sequência desta mesma entrevista, ele admite que há esta possibilidade. Que não, o Werder Bremen não quer perder Borré, que hoje é um dos seus titulares, quatro gols em 16 jogos por lá, mas que, caso a proposta seja boa financeiramente para o Frankfurt e financeiramente boa para o Werder Bremen, aí sim pode ocorrer o negócio. E repito, isto não são palavras minhas, são palavras do diretor esportivo da equipe alemã para a qual o Borré está emprestado. Ou seja, se entrar dinheiro para o Werder Bremen, pelo rompimento do empréstimo, eles topam negociar e já admitem negociar. Mas eles querem um retorno financeiro para poder liberar um de seus titulares. Então, fica novamente claro, nunca houve cláusula obrigatória de liberação. Tem que ocorrer esta negociação com o Werder Bremen. O diretor esportivo do time confirma, libera se houver uma compensação financeira. Então, não tem obrigação e a real é que agora está nas mãos do Werder Bremen. Tudo depende deles. Já está tudo certo entre o Inter, Borré e Frankfurt. Agora, tudo depende do Werder Bremen. Alguns colegas, inclusive, noticiaram que teria uma reunião hoje entre Borré e Bremen, mas essa reunião será amanhã. Já que o jogador não se representou hoje, ganhou, teoricamente, mais um dia de folga, esta reunião, então, será amanhã. Onde Borré chegará para o Bremen e dirá, olha, eu quero ir para o Internacional. Tem uma proposta boa para mim lá e eu quero ir para lá. Vocês podem me liberar do empréstimo? Basicamente, a conversa vai ser essa. Então, Borré falará dos seus planos, falará do seu desejo, e aí o Bremen vai decidir se libera ou não. Como o próprio diretor esportivo da equipe Aleman falou, eles querem dinheiro pela liberação de um de seus titulares. Mas se tem uma coisa que eu aprendi no futebol, nestes meus 34 anos, é que se o jogador não quer ficar, não tem como o clube segurar. Acredito que se Borré realmente chegar na reunião, for convicto, bater o pé e disser, olha, gente, eu quero ir, eu preciso ir, não tem nada que o Werder Bremen possa fazer para segurar o atleta até o final do seu empréstimo, no final do mês de junho. Amanhã deve ser a reunião decisiva para o futuro de Borré no Internacional. Amanhã deve ser decidido, amanhã deve ocorrer o último nó, digamos assim, o último nó será desatado para que Borré reforce o Internacional em 2024. Repito, agora está tudo nas mãos do Werder Bremen. Todas as partes já se acertaram. No Inter há uma confiança enorme de que Borré será sim jogador do Internacional, embora a resistência do Werder Bremen. Justamente por isso que eu estou falando, não tem como segurar um atleta quando ele não quer ficar. E Borré quer vir para o Internacional. Então amanhã, reunião decisiva que pode definir a vinda de Borré para o Internacional. Então, torcedor colorado, estamos muito próximos de contar, ao meu ver, com o melhor ataque do futebol sul-americano. Ener Valência e Rafael Borré lado a lado. Duvido, se realmente fechar este negócio, qualquer outro time do futebol sul-americano ter dois jogadores de tanto peso formando uma dupla de ataque. Simplesmente, o ídolo da seleção equatoriana, o maior artilheiro da história da seleção equatoriana, a liderança de lá, junto de um jogador da seleção colombiana. Teremos um ataque definitivamente de seleções. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que você espera desta dupla, Ener Valência e Borré. Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? Afinal, o presidente Alessandro Barcelos disse que este é o foco, que esta será a obsessão do Inter nesta temporada 2024. É o bastante para ganhar o Brasileirão? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso é muito importante para que tu não perca nenhuma informação por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!